Um amor assim delicado Você pega e despreza Não devia ter despertado Ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente nem sente Que me envenenou Senhora agora me diz onde eu vou Senhora serpente, princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Bateu forte sem esperança Contra a tua dureza Um amor assim delicado Nenhum homem daria Talvez tenha sido pecado Apostar na alegria Você pensa que eu tenho tudo E vazio E vazio me deixa Mas Deus não quer que eu fique mudo E eu te grito essa queixa Princesa Surpresa Você me arrasou